Fala que às vezes sofreu, não é pessoal, é só o efeito das ruas Gata me desculpa, mas eu gosto da bagunça que parece a minha cama, mas é minha vida Sei o vólo que tem uma vida tranquila, mas essa rotina... Jaguar! Olha os estudantes, essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Jaguar! Uou! 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 Eu sei que eu não to na atmosfera de guerra, sei que eu vim escrever livro, mas nesse MC a sua mente eu privo, você é o hashi, né? Mas sabe que não guardo mago, eu sou o hashi, drama, selera e meia pé na tabua, ha! Cê não vai entender como é, porque eu sempre fiz por amor, pode ser o hashi que eu de chavo e jogo em jogar flow, eu jogo junto com o espinho, mas cê sabe que eu to no caminho, ai que lindo, ai que chato, cê tem cara de Zé Polvinho, malandrinho, vai com a cara fechada com o braço cruzado pagando de monstro, eu acho que você é aquele cara que tudo fala de monstro, mas pera ai, que eu não terminei o meu verso, não é a tesourinha dos cara que vai cortar o meu universo. E a tesourinha dos cara é o hashi que te corta memo, cê sabe que eu chego e tu vai passar o veneno, meu mano calma ai, que o hashi te intimida, tu é o hashi rama, se fudeu que o hashi rama, cê ta ligado mano, do jeito que eu chego, eu vou mostrar pra tu que eu sou teu pesadelo, ai meu mano, desse jeito é devaneio, falou pra mim, ai que lindo, olhei pra tu, ai que feio. Nego ta ligado, tu vai e volta, é de costa, desse jeito que eu falo e sempre estale vagabundo, tu tenta no primeiro, não da, vem no segundo. E ai caldeirão, boa noite caldeirão. E ai caldeirão, boa noite caldeirão. Alta Ele. É isso, marcha no quieto. O Liseiro vai puxar o grito. Carai, ma que é velho, hein. Então ai, vem naquela vibe, certo família. Geral com a mão com alta aí, manda por as renações Só quem ama, só quem ama mesmo, certo? Tipo assim, tipo assim E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grinda RIP, RIP, RIP RIP, RIP E se tu ama essa cultura de improvisação Bárbuns é o Caldeirão, Bárbuns é o Caldeirão Cê tá ligado? Cê não me conhece, não conheço tu Caldeirão da onde eu vim, cadeirão do diabo Pessu Minha quebrada é Ceilândia, é da norte até a sul Se eu rimar contra você, cê vai inchar igual vaiacu Calma aí, desse jeito vai ficar todo inchado É ponte de lá, de cá, cê peca de lado Falou que ia escrever até um livro Decida e não leio Porque se eu ler vai ser tempo perdido Aí meu mano, chega aqui quebra lírica e flow Pode até dar um brevou, mas não dá nada que eu achei que já agitou Cê não agitou, pra mim tá tudo bem Berto que é de cria, por isso que eu vou além Você é o Hashirima, mas cê sabe que agora cê é um Loki Você é o Hashirama com o Hashirima Cadê suas células de hip hop? Eu não tô vendo aqui Sabe que agora eu vou além, ele me acha feio Mas mulher me acha bonito, só pra mim tá tudo bem Leio, a minha mulher, porque eu sou casado Não preciso que você ache Por isso que eu vou matar, na minha frente cê é o Hashiria Pode falar que eu sou feio, mas pra mim sua rima foi patética Só que eu tô aqui pela cultura Quer beleza? Vai abrir uma clínica de estética Beleza, abre o que? Outra porra, terceiro ombro Aê, começa mesmo? O Hashiria começa Do Brim responde, duas imãs, quatro meses de gado É isso né, quebrada Tamo aí né, tamo vivo Fazendo o movimento acontecer, tá ligado Independente de qualquer grita Passa o respeito Vou puxar o grito certo Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita dizema Batalha dos estudantes a mais trava da cidade Solta paz de qualidade, solta paz de qualidade A tua rima é tão platônica, tão utópica Tudo que eu digo te dá numa ilusão de ótica Cê falou sobre a rima que é sônica Cê não vê a célula, que minha célula é ultrassônica Mas eu nem falei metade do que tu disse, seu decorado Aê, não vem com palavra difícil, um bando de favelado Eles não vai absorver, sabe que agora isso é concreto Não tenta pagar desperto, transmita com seu papo reto Eles não vão a vida absorver, eles vão absorver Observando eu absorvo e faço tu desacreditar Calma aí que tu vai entender porque que eu tô falando desse dossiê Que quando tu me viu na tua frente, tua mente é ha 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 Desacreditar não é do meu fetil, então para de ser burro Pois cê sabe que na minha frente cê vai levar um murro Desacreditar, mas cê sabe que cê decora Desacreditaram que eu era uma divindade, hoje eles me adoram Eles quem? Que eu não vi ninguém gritar pra tu Se alguém te adora, tá longe, tá no peçu Ou então é aqui, a minha quebrada é de onde eu vim Se alguém me adora é minha mãe, minha família é de onde eu vim Irmão, pera aí, pois cê sabe, faltou informação Cê não tá ouvindo esse grito, nessa multidão Cê tem que entender que é mais do que revolução Grito não é falado, o grito é com coração Ah, mas e aí, que que adianta ter o coração? Se na hora do vamo ver, não vai ter nenhuma razão Aí meu mano, cê entregou por emoção Mas na hora que cê chegar no dancizão, vai ver que é tudo em bom Quando eu chegar na decisão, eu vi que era o Nani Me Quando eu chegar nesse MC, eu vi que ele é mini E então, cê vai entender qual que é a minha razão É que a minha decisão é ter tanta indecisão Sim, e aí cara, barulho pra quem gostou das imãs do Rache E aí, por verdade, por além de rima, por vontade mesmo, que os moleque é monstro Muito barulho pra quem gostou das imãs do Rache E aí, se mente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Dobré Vamos gritar alto, palmo só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Rache E barulho pra quem gostou das imãs do Dobré E aí, Caldeirão, como de possui?